Nosso tema hoje é a matéria médica de láquesis, substância que foi introduzida na homeopatia através de herring. Láquesis é um medicamento que está muito conhecido pelo estereótipo de uma pessoa sedutora, comunicativa, ciumenta e que manipula as pessoas através dessas características. Entretanto, estudando mais atentamente, aplicando a dialética nos efeitos patogenésicos, nós vamos perceber que o medicamento parece girar em torno do controle. Ele tem no polo positivo a sensação de que está sob controle de um poder superior e também afirma que está nas mãos de um poder mais forte. Polo negativo, ele vai demonstrar na rubrica perda do autocontrole que permite trabalhar com essa polaridade. Então vamos ver um pouco mais sobre o controle e depois sobre a falta de controle. O controle aparece em várias manifestações. Por exemplo, quando ele chama a atenção sobre si, quando ele é comunicativo, ele é loquaz, ele fala assim incessantemente e muda de um assunto para o outro, na verdade ele está puxando a atenção para si e dali ele tem um controle da pessoa, uma forma de exercer essa qualidade. O ciúme de láxis não é um ciúme de possessividade como aparece em Iossiamos, mas é o ciúme de que você tem que estar olhando para ele, você tem que estar concentrado nele porque também é uma forma indireta de exercer o controle. Quem exerce o controle sobre alguma coisa ou sobre alguém tem um potencial de domínio. Consequentemente, a ditatorialidade em láxis segue essa conotação, tem esse viés de controlar. Se a gente lembrar que um controle de um aparelho, por exemplo, um controle de TV e de diversos outros aparelhos, é uma maneira de você determinar como é que ele funciona, até quando, a hora que você quiser você desliga, tudo através de um controle remoto. Convém realçar também que essa sensação que está sobre um poder sobre-humano aponta para o lado da espiritualidade. Tão evidente nesse polo, os efeitos relacionados com a busca de uma espiritualidade vão aparecer melhor no polo negativo quando surge a perda dessa espiritualidade. Uma forma também de demonstrar que está exercendo o controle é quando ele sonha com meditação, que é, na verdade, o controle da própria mente e também quando ele se deixa controlar por alguma coisa. Então, ele também manifesta que está encantado. Vocês se lembram de Cannabis Índica, que tem essa sensação também. Mas em láxis é no sentido de que aquilo o domina, aquilo exerce sobre ele um controle pleno. Se nós lembrarmos que a cobra hipnotiza alguns animais, como, por exemplo, sapo e outros até maiores para poder devorá-los, entende-se que essa qualidade tem o seu sentido inverso também. Então, láxis se deixa encantar por alguém, por alguma coisa e está sob o controle. Não é só de um ser superior, de uma entidade. Ele também vai ser dominado por alguma coisa menos interessante, menos proveitosa, menos evoluída. Podemos falar um pouco mais, então, sobre o polo negativo, onde há uma perda de controle progressiva e também da espiritualidade. Então, uma das características que aparece muito na clínica é que o paciente láxis sai aqui da área da comunicação, que é o ponto principal da sua expressão, e desce para a sexualidade. Ele se torna uma pessoa erotizada, muito voltada para as questões sexuais, o jogo de sedução. E se você pega, então, um pouco da sua potencialidade de exercer controle e fascínio, isso pode ficar de uma maneira muito estruturada. Outra coisa interessante é que, à medida em que perde a espiritualidade, perde essa questão de controle, começa a aparecer medo. Medo das coisas espirituais, medo de espíritos, e por aí isso segue aumentando. Mas é bom entender que o controle é um recurso, é um remédio. Mas se ele é demais ou se ele é de menos, especialmente se ele é exagerado, ele se transforma num veneno. E é por isso que láxis tem medo de que o remédio tenha se transformado em veneno. É uma possibilidade mesmo. No polo positivo, ele vai lidar com o controle, ainda que seja excessivamente, mas sem escrúpulos, sem medo, sem dificuldade, sem insegurança. No polo negativo, ele começa a reconhecer, a admitir que ele tem risco. E um dos riscos do controle é que ele seja usado excessivamente. E se ele é submisso a esse controle, aquilo se torna um veneno para ele, quando predomina a vertente do polo negativo. Gostaria de destacar, principalmente agora, um outro efeito patogenésico, que ela tem a sensação que está condenada, está perdida, e isso foi definido por predestinação. Esse efeito pode ser resumido assim. A sua salvação está perdida por predestinação. Um polo tende a anular o seu oponente. Nesse caso, o que nós temos? Que existe uma salvação. Podemos inferir que no polo positivo, essa salvação está assegurada. É comum que alguns setores do cristianismo, eles digam isso, que o Cristo já nos salvou. Então, essa salvação está garantida antecipadamente. Mas o que nós temos no polo negativo é que ele transforma a salvação numa coisa perdida por predestinação. Ou seja, é possível prever, é possível predestinar, mas predestinou para a ruína, para a perda, para a perda da salvação. É interessante isso porque a salvação está sob o controle de um poder que te garante a salvação. Agora não mais. Esse poder de predestinar foi colocado a serviço da perda, da negação de uma possível salvação. É uma coisa muito interessante que o polo negativo transformou o controle, não para o bem, mas para a perda da salvação. Então, essa perda pode se manifestar como se fosse uma outra pessoa. Perdeu-se de si mesmo, não teve controle, não teve o cuidado, a salvação, e agora evoluiu para ser uma outra pessoa. É claro que essa outra pessoa pode ainda ter algum traço do polo positivo, de ser controlador também, ou de estar sob o controle. Sempre é importante ver o que o paciente mescla dessas duas vertentes. Nós vamos ver na próxima aula um caso clínico que vai ilustrar bastante essa experiência, esse tema. Muito obrigado, um abraço, até breve. Legenda Adriana Zanotto